Adio 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 Μόνο όλο που λέει στο μπάρ κάποιο άδειο γκουκάλι που μια τέτοια ώρα δεν έχει ποτό να μας βάλει Adio 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 Então, adios, então adios E aqui na gulia uma erótica se esvê-nou, peça-nou E toda a vida que peguei, foi chamei Chamei na lóia, esqueciam-se, adios E o que nos saia agora é comendo Adeus, adus, adus, adus... Então, adeus! Daíms high, desn Alfieca, não! Adeus, e o som já제�ou agora está avançado Adeus, 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 adeus... Então, adio, 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 adio Após é que veio a hora de dizer adio Como se fiegan as palavras, como se fiegan as palavras, como se fiegan as cámaras e crio Os órgãos se estivizou, os âmbitos, os âmbitos, os âmbitos, os âmbitos, os âmbitos Não é só adio, adio e pícraso o estômago Adio, 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 adio Os órgãos se estivizou, os âmbitos, os âmbitos, os âmbitos, os âmbitos, os âmbitos Som só adio, adio e pícraso o estômago Adiós, adios, adios, adió, adios, adio, 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 adio Então, adiós A CIDADE NO BRASIL